Iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional, que é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, sobre as questões mundiais, sobre a política externa do governo Lula e sobre a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Mas, esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 5 de agosto, que é uma segunda-feira, mas vai ao ar no dia 7 de agosto, que é uma quarta-feira. Portanto, como o mundo está dando capote, o que acontecer a partir de agora até as 15 horas de quarta-feira, dia 7, infelizmente a gente não vai poder abordar. Eu queria começar chamando a atenção para o fato desta manhã, digamos assim, que é o pânico que tomou conta do mercado financeiro internacional em função de acontecimentos que tiveram início na Bolsa de Tóquio. Veja, é preciso estar atento para o fato de que a tensão política e militar afeta a dinâmica econômica e a dinâmica econômica tem relação direta com a tensão política e militar. E que os chamados fundamentos, a maneira como funciona a economia mundial, não se alterou qualitativamente desde 2008. Portanto, aqueles elementos que produziram a crise financeira de 2008 seguem por aí. motivo pelo qual a gente deve ficar com o olho bem atento, porque além da crise militar, além da crise política, a gente pode ter uma situação econômica muito difícil pela frente. Há pessoas que dizem que não é pela frente, que já começou. Há pessoas que dizem que não começou, mas pode vir a começar. Há pessoas que dizem que certamente começará em breve. Há pessoas que dizem que pode ser que não comece, mas o fato é que no âmbito econômico, a situação nesta segunda-feira, quando a gente está iniciando aqui a gravação da Janela Internacional, está bastante delicada. E os analistas, eles apontam várias causas, além das causas estritamente ligadas à arquitetura do sistema financeiro internacional. Há analistas que apontam para a situação da economia dos Estados Unidos. Há analistas que apontam para o agravamento da situação no Oriente Médio. E há analistas que dizem respeito ou fazem análises que apontam como causas mais profundas o conjunto da obra, o conjunto da situação mundial. Então, esse é o primeiro registro. O segundo registro é sobre um fato muito curioso e muito revelador que está ocorrendo na Argentina. A ministra da Segurança Argentina, Patricia Bullrich, planeja criar uma unidade de inteligência artificial. Quem lembra daquele filme Minority Report está no caminho certo para entender o que ela está propondo fazer. Na verdade, na verdade, é instituir investigação sem ordem judicial, usando para isso as ferramentas que as redes sociais privadas já têm para poder mapear os interesses, as preferências das pessoas. Tudo isso num clima bem distópico e com muito dinheiro. Está se criando uma Secretaria de Inteligência do Estado, dentro da qual haverá uma agência da cibersegurança. Tudo isso sob controle do hiperliberal Javier Milley e seu governo. Para vocês verem como o hiperliberalismo, o ultraliberalismo, ele está de braços dados com o neofascismo, no estilo mais distópico que a gente puder ver. Terceiro ponto para o qual é preciso ficar bastante alerta é para a situação na Venezuela. Nós já comentamos em outros programas a situação. As atas que a oposição apresentou para alegar que teria vencido já foram desmascaradas. Essas atas estão cheias de provas de que elas são, em parte, forjadas. Em parte, não tem nada que ver com o que a oposição está dizendo. Mesmo assim, a postura do governo dos Estados Unidos, numa nota divulgada no dia 1º de agosto, foi a de considerar vitorioso nas eleições o opositor, o que ficou em segundo lugar, segundo a justiça eleitoral venezuelana. É curioso que, no passado, as potências imperialistas, quando queriam controle sobre a economia de um país, elas exigiam nomear o representante-chefe da alfândega. Agora, os Estados Unidos, mostrando o apreço imenso que tem pela democracia no mundo, que é ele próprio decidir o resultado das eleições em outros países. É muito bizarro, porque como é que é possível, ao mesmo tempo, exigir lisura no processo eleitoral, cadê as atas, e, ao mesmo tempo, está certo? Se autonomear como o fiscal e o juiz que decide o resultado eleitoral em um outro país. A postura dos Estados Unidos, no fundo, é a nomeação de uma espécie de Guaidó II. Guaidó I foi aquele que se autonomeou. Os Estados Unidos estão, eles, nomeando o Guaidó II. A postura do governo venezuelano vai no sentido oposto. Está indo no sentido de pedir a justiça venezuelana, certa Corte Suprema da Justiça venezuelana, que dirima a controvérsia. E, de fato, a Corte Suprema convocou as candidaturas e o candidato da oposição, que até agora não reconheceu o resultado, outros reconheceram, não compareceu. Ou seja, não aceitam que a justiça, as instituições venezuelanas, sejam o espaço para dirimir a controvérsia. Isso coloca esse pessoal numa posição que é ou a derrubada da institucionalidade venezuelana ou a mesma coisa através de uma intervenção estrangeira. Óbvio que isso é inaceitável. Esse é o aspecto mais positivo das notas divulgadas pelo México, Colômbia e Brasil. Na verdade, da nota conjunta divulgada pelo México, Colômbia e Brasil, que é exigir não só uma solução pacífica, mas uma solução nos marcos da institucionalidade venezuelana. A esse respeito, recomendamos fortemente a leitura do texto da professora Carol Proner sobre o tema que nós estamos disponibilizando na nossa página eletrônica, na página eletrônica da Fundação Perseu Abramo. Ela lembra, Carol Proner lembra, como esse tipo de agressão midiática, acompanhada de denúncias sem provas, já se fez presente várias vezes na história recente, inclusive na Bolívia, onde foi exatamente esse o roteiro. Gerar questionamentos sobre o processo eleitoral, depois um golpe e, em seguida, um governo de extrema-direita. Um breve comentário sobre a situação na Venezuela. A situação é complexa, difícil de avaliar de fora, mas há um pano de fundo que parece claro. A crise econômica da Venezuela é produto, em larga medida, de um regime de sanções que foi imposto ao país pelos Estados Unidos e acompanhado pelos europeus. O país sofreu uma enorme quantidade de sanções, teve, inclusive, as suas reservas internacionais roubadas pelos europeus e pelos americanos, bloqueadas e roubadas. Isso provocou muita instabilidade no país e explica, não toda a crise, porque há certamente problemas internos de gestão da economia por parte do governo Maduro, mas é impossível entender a dificuldade econômica da Venezuela sem levar em conta esse regime de sanções. Não vamos esquecer que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E isso desperta a cobiça dos americanos, dos europeus, sobretudo dos americanos, declaradamente, inclusive pelo Donald Trump. E eles estão procurando desestabilizar um governo que estatizou o setor, atingiu os interesses de corporações americanas e europeias, que, só um parêntese aqui, não existe corporação global, empresa transnacional. O que existe, sobretudo, com algumas poucas exceções, são as empresas de determinados países que têm atuação internacional. Então, quando uma empresa americana dita global é atingida nos seus interesses, o governo americano se solidariza com ela. Vamos, então, fechar as parênteses e ter clareza quanto a isso. Em resumo, nós temos um país, vizinho nosso, que com todos os seus problemas, seus defeitos, os erros políticos que o governo Maduro possa ter cometido, é um país que está enfrentando um império. Então, isso não pode ser desconsiderado. Olha o papel do Brasil. No meu modesto entender, não é ficar ditando regras para a Venezuela, se metendo no processo interno da Venezuela. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que respeitar o país vizinho, respeitar o processo político que esse país está seguindo. Vamos, agora, querer ser paladinos da democracia, alas Estados Unidos, metendo o bedelho em todos os assuntos internos do nosso país. Sobretudo, volto a dizer, num país que está enfrentando a pressão do império. Falando ainda de Estados Unidos, está certo? Nós começamos a explicação sobre a Venezuela, mas no meio começamos a falar da ingerência do imperialismo estadunidense no processo. Falemos agora dos Estados Unidos, propriamente dito. A Kamala Harris caminha para ser oficializada, mas ela já é, de fato, a candidata do Partido Democrata. A Convenção dos Democratas deve ser entre 19 e 22 de agosto. A prova de que ela realmente já foi entronizada a candidata é que as doações ao Partido Democrata escalaram depois que ela assumiu o posto no lugar do Biden. É assim que funciona nos Estados Unidos. Os sinais da democracia são dados pelo volume e pela direção das notas de dólar. Muito bem, as pesquisas seguem apontando uma situação de equilíbrio. Muitas vezes, no voto popular, um equilíbrio favorável a Kamala Harris. Às vezes, na margem de erro. Às vezes, um pouco abaixo, um pouco acima disso. Mas sempre é bom lembrar que a eleição nos Estados Unidos não é pelo voto popular direto. É num colégio eleitoral. E, portanto, as pesquisas podem indicar que no eleitorado nacional a Kamala Harris lidera por pouco. Mas, se nos Estados pêndulo a Kamala Harris estiver perdendo para o Trump, mesmo que isso não impacte o resultado nacional, vai impactar na composição do colégio eleitoral. É um sistema democratíssimo, como vocês podem ver. Dinheiro, colégio eleitoral, é muito impressionante como sendo, tendo estes e outros defeitos, há quem considere que os Estados Unidos é uma grande e admirável democracia. Bom, é importante também ficar bastante atento sobre as posições de Kamala Harris, não só dentro dos Estados Unidos, mas também em termos de política internacional. Muitos analistas dizem que, no que diz respeito à relação com a China e com a Rússia, não deve haver mudança. E, no que diz respeito ao genocídio que Israel está fazendo contra o povo palestino, a Kamala Harris tem adotado a técnica democrata típica, que é de manifestar a preocupação pela situação humanitária, mas, ao mesmo tempo, continuar financiando o assassinato em massa de palestinos pelos israelenses. No que não se diferencia em nada da candidatura republicana do Trump, sempre é bom lembrar. Bom, dos Estados Unidos, pulemos para o Reino Unido. O Reino Unido, nesses últimos dias, viveu um estado de muita tensão, por uma situação, dois pontos. Crianças sofreram um ataque. O ataque foi atribuído a um migrante que seria de uma determinada religião. O assunto espalhou pelas redes sociais e houve manifestações violentas, racistas, xenófobas da extrema-direita na Inglaterra e conflitos com a polícia, conflitos com grupos de esquerda. O resultado foi um caos e, posteriormente, se verificou que aquilo que estava sendo dito nas redes sociais não era verdadeiro. Para começo de conversa, a pessoa suspeita, ela nasceu no Reino Unido. França, falamos da Inglaterra, falamos de França. Olimpíadas, evidentemente, o Macron está aproveitando as Olimpíadas para adiar a composição do novo governo. Acontece que todo mundo já sabe qual é a intenção dele. A intenção dele é buscar uma nomeação de um primeiro-ministro que não seja aquela pessoa indicada pela nova frente popular que foi quem saiu vitoriosa nas eleições. O Macron quer que a nova frente popular não seja tratada da mesma maneira que o grupo dele foi tratado. O setor liderado por Macron tampouco obteve maioria absoluta nas eleições, mas indicou o primeiro-ministro. Agora, no caso da nova frente popular, ele diz que, por que não indicou, por que não obteve maioria absoluta, ele, Macron, tem direito a indicar um primeiro-ministro que não seja aquele preferido pela nova frente popular. Ou seja, ele se julga na condição monárquica de decidir, ao invés de simplesmente respeitar o voto majoritário da população, que depois vai ter que passar pelo crivo da Assembleia Nacional. Isso reforça algo que a gente já disse outras vezes, que o Macron não é amigo da democracia e da esquerda. Bom, da Europa, falemos agora de Oriente Médio. Nós comentamos no outro programa que, patrocinado pela China, houve um acordo entre cerca de 14 grupos palestinos que firmaram um acordo que seria implementado depois do término do conflito. Esse acordo foi acertado depois de vários dias de negociação em Pequim. Um acordo de muita importância, porque, evidentemente, a unidade do povo palestino é um dos componentes que pode levar à derrota do Estado genocida de Israel. Bom, o que acontece logo em seguida? Israel faz ataques no Líbano e no Irã, portanto, dentro de nações soberanas, atentados terroristas que matam líderes de grupos aos quais Israel se opõe. Veja, Israel não pode fazer isso segundo a lei internacional. Quem faz isso segundo a lei internacional é um Estado terrorista. Ele faz uma ação armada num Estado soberano, assassina alguém dentro desse Estado, causando danos, causando mortes de pessoas, etc. O nome disso é terrorismo e é terrorismo de Estado. Esse tipo de atitude tem levado a constrangimento em alguns dos aliados de Israel e tem levado a um repúdio crescente de outros países. O próprio Brasil soltou uma nota muito dura a respeito. Não parou por aí. Vários países, Estados Unidos inclusive, estão recomendando aos seus nacionais que, por exemplo, saiam do Líbano, que tomem cuidados excepcionais. Ou seja, vai se criando um ambiente que sinaliza por uma escalada no conflito. O próprio presidente turco, o Erdogan, comparou Netanyahu a Hitler. Notem bem, o presidente da Turquia fez essa comparação, mostrando que o ambiente está se tornando cada vez mais tenso. E dentro de Israel, a tensão também existe. houve um episódio curioso, dois episódios curiosos nesses últimos dias, que o Exército de Israel prendeu alguns militares que estavam acusados de ter exorbitado. E membros do governo populares invadiram o espaço dos quartéis para fazer pressão pela libertação dessas pessoas. Ou seja, membros do próprio governo Netanyahu, como disse um parlamentar israelense, é um atentado ao Estado de Direito. Mas prova que há uma tensão também muito grande dentro de Israel que já se manifestou de diversas maneiras. E, por sua vez, na Cisjordânia, não em Gaza, na Cisjordânia, onde o Hamas não está, quem está na Cisjordânia é o Fatah, a autoridade palestina, seguem ocorrendo ações muito violentas contra a população. Para vocês terem uma ideia, desde 7 de outubro de 2023 até agora, foram contabilizados 1.143 ataques de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia, sendo que 563 pessoas morreram. Ademais, houve demolição, bloqueio ou confisco de 1.247 imóveis em toda a Cisjordânia, sendo que 481 imóveis eram casas habitadas. 2.836 pessoas foram deslocadas dos seus locais de moradia por decisão violenta, autoritária, brutal, dos colonos ou do Estado de Israel ou de ambos mancomunados. Então, é uma situação de muita, muita tensão que, no caso de Gaza, é acompanhado pelo morticínio que nós já denunciamos inúmeras vezes aqui. Muito bem, vale aqui explicar para vocês que a fúria dos militantes de extrema-direita que invadiram duas bases militares para socorrer os soldados presos é porque nove militares foram considerados suspeitos de torturar um prisioneiro palestino, foram considerados suspeitos pelo exército de Israel, mas por uma parte da extrema-direita israelense, é direito líquido e certo fazer isso, mesmo que o seu exército considere que eles exorbitaram. Imagine o que eles devem ter feito para o exército israelense agir dessa maneira. Bom, esse ambiente de tensão não se limita à região. Os mesmos Estados Unidos que, volta e meia a imprensa noticia, estariam dizendo para o Natal em a rua maneirar, estão avisando que a partir de 2026 vão colocar mísseis de longo alcance no território alemão, provocando da parte do governo russo a reação óbvia. O fato é que, para muitos especialistas, a situação é equivalente ou até pior àquela que foi vivida na crise dos mísseis em 1962. E para não deixar de citar uma região fundamental para o mundo e para nós aqui na América Latina, falemos de África, mais especificamente do Saara Ocidental. O Saara Ocidental é uma região que está sob dominação colonial do Marrocos e o governo francês, agora, o governo espanhol, antes e ambos na maior parte do tempo, são cúmplices dessa ocupação colonial. E, mais recentemente, o governo francês resolveu se oferecer para propor uma solução e a solução é que o Saara Ocidental tenha autonomia de governo, mas as fronteiras da segurança e a política externa continuariam sob o governo do Marrocos. Ou seja, mais ou menos a solução que foi adotada no caso da Palestina ocupada. Uma solução ao arrepio das decisões da ONU, assim como essa proposta também do Macron é o arrepio das decisões da ONU. Obviamente, governos da região como o da Argélia e o próprio povo saharaui disseram que na nananinha é um tema de soberania nacional, não cabe aos franceses se miscuir e é o povo do Saara Ocidental, assim como é o povo da Venezuela, que deve decidir o seu destino. E para encerrar, esse nosso programa não tem uma entrevista após, queremos aqui lembrar que de 14 a 18 de agosto nós estaremos recebendo no Brasil uma delegação da escola do Partido Comunista da China. Essa visita tem como objetivo marcar os 50 anos de relação Brasil-China. Essa delegação vai dar conta de uma programação bastante extensa e chama aqui a atenção para o fato de que no dia 17 de agosto haverá uma atividade pública transmitida pelas redes sociais sobre o tema da iniciativa do Cinturão e Rota, sobre o tema do futuro compartilhado e das relações Brasil-China. Então, fique atento, a gente vai divulgar pelas redes da Fundação o link dessa atividade. Terminamos por aqui, lembrando, mais uma vez, que esse programa está sendo gravado no dia 5 e se por acaso o mundo der vários capotes nos próximos dois dias, você já sabe por que nós não falamos isso nesse programa. do Cinturão 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 do Cinturão